Vitória, bannies são ótimas, as melhores, nossas bannies são sucesso Quero saber meninas, porque que cês não me mostram, como é que cês tão fazendo? Porque eu não tô vendo ninguém pular aqui atrás de mim, me mostrem Vitória, bannies são ótimas, as melhores, nossas bannies são sucesso Maia, eu tenho uma pergunta pra você, você é de madeira por acaso, pula mais alto A saia curta, eu pulo, ela vai sair voando, você vai ver minha calcinha Maia, você tem que usar short por baixo, né, assim não vai aparecer nada Maia, eu entendo que você é nova na nossa equipe, mas por favor se recomponha, a gente tem uma competição Ah, tudo bem, você não precisa ser má comigo Mais uma vez meninas, e após o treino vai ter um aquecimento Vitória, bannies são ótimas, as melhores, nossas bannies são sucesso Meninas, a Maia tá ficando pra trás Maia, por favor, tenta nos acompanhar, tá bom? Ok Meninas, vamos sentar mais uma vez Vitória, bannies são ótimas, as melhores, nossas bannies são sucesso Maia, você não se lembra? Por favor, estou preocupado Agora vamos alongar mesmo, porque minhas pernas são mesmo de madeira Ok, Maia, vamos pular no futebol e esticar as pernas, pra que não fiquem com uma madeira Meninas, eu não entendi uma coisa ou o que aconteceu com a Maia Meninas, é tudo a ver com talismã É, pode ser Não, não trago os relacionamentos para isso, a Maia vai compreender e tudo vai ficar bem Esperamos que sim, talismã Bom, eu já sinto que as minhas pernas estão mais elásticas agora, bem melhor Maia, eu acho que a sua bunda que é mais elástica, mas não as suas pernas Você não sabe malhar na futebol? Maia, deite-se de bruxos e estique-se, depois deite-se de costas Ok, meninas, eu vou contar tudo pra vocês Não é realmente alongamento ou aquecimento que é o problema, eu estou tendo problemas em casa Ah, Maia, você brigou com seus pais? Bom, na verdade, eu brinhei com a minha irmã mais velha E ela foi quem contou os nossos pais e eles gritaram comigo Bom, e é isso, é muito difícil eu conseguir praticar Maia, bem, você sempre pode me contar tudo e eu lhe darei conselhos Sim, as suas irmãs vão fazer as pazes Exatamente, e você vai fazer as pazes com os seus pais, você vai ficar bem, não precisa se envolver Você acha, é isso? Eu vou pedir desculpa pra minha irmã mais velha e pros meus pais hoje Meninas, eu tô pronta pra praticar, com certeza Isso é bom e agora vamos praticar Temos toda a nossa força no nosso ponho Ré das Bruns Vitória 1, 2, 3 Vitória Bunnies são ótimas, as melhores Nossas bunnies são sucesso Ok, meninas, contem-me mais Que tipo de concurso? Professor Mike, final de ano chegando Por que a gente não faz um concurso pra escolher o casal mais bonito? Lialia, todos os nossos casais são lindos Todos os casais são incríveis Meninas, vai acontecer mais algo de ruim Vai ser mais um confronto, que tal algum outro concurso? Estamos só esperando você dizer sim Bem, eu não sei, meninas Perdedores, vocês gostariam de participar no concurso casal mais bonito da escola das vannies? Sim Tudo bem, Lialia e Ana Eu digo sim Yeah Quando é o concurso? É hoje Uau, hoje? E que tal outro dia? Professor Mike, pra que arrastar isso? E deixe os adolescentes escolherem quem é o casal mais bonito aqui da escola, buddy Ok, Lialia e Ana, preparem-se Isso é bom, pelo menos a gente vai se divertir muito Lialia, vamos falsificar os votos? Ah, não, Lialia, é melhor a gente não fazer mais isso de novo Brauns, temos que vencer dessa vez, hein? Vamos 100% Não, dessa vez o casal mais bonito vai ser o Thomas e eu, vocês vão ver Os adolescentes decidirão qual casal será o mais bonito Julie, você não tá decidindo nada essa noite Ei, Ice, você está tentando parecer a loira mais legal? Primeiro pintei meu cabelo, depois meu menino e agora você Qual é o problema? Eu só queria, então pintei Combina muito bem com o meu Ice, seu cabelo loiro Vamos, Siriu Chapéu, deixe-me ver sua franja branca Não mesmo Porque todos vocês se parecem com jogadores basquete É, porque os jogadores basquete são os mais legais É por isso que somos os mais legais Eu sou o mais durão aqui E todo mundo está me imitando Pode ser, ouviu Você que está me imitando O meu Ice não tira nada Ele não vai mostrar nada pra vocês, tá? E você, Zacate Se for se exibir, o Ice vai ficar com mais caixos O que você quer pedir? É, os habituais quatro cafés com leite Nós avisamos, Ice Não tente se parecer muito conosco É, você vai ter que ficar careca Ice pizza, quatro morritos E suco de cenoura Ei, pessoal Então, como foi o treino? Oi, meninos A prática correu tudo bem hoje Fizemos um ótimo treino Ó, meninas Vocês estão brincando comigo Não foi bom Foi horrível Porque eu não treinei nada bem hoje Maia Não é pra você ficar falando isso pra ninguém Porque, Nasha Eu não tô trapaceando Maia, eu te falei Você vai fazer as pazes com a sua irmã E seus pais vai ficar tudo bem Maia, você ouviu? As manas protegem você Você vai ficar bem Ok, pessoal Você sabe o que está acontecendo na escola hoje? É, hoje elas estão escolhendo o casal mais lindo Diana Por que não vamos como um casal? A gente vai ter que ganhar de qualquer forma Olha, Timor Para de se exibir Como é que a mãe da Diana te chamava? Ah, seu idiota O quê? Sim Eu não acredito nisso Estou falando sério Smiley, não faça isso Olha, tô falando sério Quer que eu ligue pra mãe da Diana agora? Ah, não tem muita importância Porque você tem o número da mãe da Diana Menina, só que é o problema O que está acontecendo aqui na escola? Muito interessante Isso é estranho A gente perdeu alguma coisa? Enfim, Diana Hoje vamos ganhar o concurso do casal mais bonito Da escola das manas E vamos vencer com a certeza É, você entendeu Você sempre quer vencer E talvez a Nath e eu também queiramos vencer Ei, calma aí Talvez eu e a Nopa vençamos Cabe aos adolescentes escolher Eu entendi A Yenelle e a Lia estão organizando o concurso? Sim Meninos, eu acho que não faz sentido que a gente participa do concurso porque os adolescentes simplesmente não votam na gente E vocês sabem que o pessoal não gosta de nós Meninas, eu acho que as ratas querem isso Que elas querem que as perdedoras e as frogs sejam o casal mais bonito aqui da escola toda É isso que ela quer Maia, temos que competir e vamos vencer Talismã, tô pronta pra ir pra qualquer concurso com você Você viu isso? A Bani se recusa a participar do concurso O que significa que nós temos uma grande chance de ganhar agora Sim, loira Mas a gente não tem namorado? Ah, droga Eu esqueci Sim Eu tenho a sensação de que alguém vai ser o casal mais bonito dessa noite Estela, farei qualquer coisa pra garantir que vamos ganhar Zupi, você vai fazer alguma coisa pra ganhar? Porque eu farei alguma coisa Minha beleza vai ofuscar a todos Meninas, olha isso Assim que a gente falou que não vamos participar As frogs ouviram e já estão marcando que vão vencer Elas acham que vão ganhar Resumindo, eu acho que a gente tem que participar O que é isso pra um concurso de Bani? Sim, vamos participar Comeu Nácia, eu também vou Isso é ótimo Tá bom, meninos Vocês vão ter que vir até o nosso camarim Porque eu quero remover toda essa olheira E é hora de alguém usar pó também Ah, não os pets Eles ardem meus olhos Vocês não estão fazendo isso de qualquer maneira Vocês não precisam de nenhum pet Zalina, por favor, me dá sua jaqueta, vai Um dia eu vou ser legal, por favor, vai E eu não dou as minhas coisas pra ninguém Vai, dá o casaco Ela te dá todo o tempo todo Até o café da manhã Você empresta o casaco? Você sabe que eu sei Se ela sujar ou rasgar Ela vai me devolver o dinheiro desse meu casaco? Bom, não temos nada Não tem nada a ver com isso Zalina, para de se exibir Você comprou essa jaqueta Numa loja de segunda mão E agora você tá falando Como se tivesse comprado Numa loja de marca grande Eu comprei num brechó, tá? Mas ela é de marca Costa, sua Zalina é meio desagradável Ela está arrependida De dar uma jaqueta a Lauren Irmã, não vamos entrar Nessas conversas desorganizadas Não entendo Por que as garotas Dão coisas umas às outras Também não entendo Mas é que Lauren Quer usar essa jaqueta no cinema E o que tem nessa jaqueta Eu não entendo Não sei Algum tipo de marca Zalina comprou em um brechó Tá bom, eu vou fazer isso Apenas um ponto Uma partícula Uma partícula de poeira Eu prometo que eu vou trazer Tudo de volta inteiro Aqui, vai Ufa Qual que é o problema? Ah não, ele é muito pequeno O que é, Lauren? Zalina, é muito pequeno pra mim Não sei Ele é pequeno pra você Mas ele é ótimo pra mim Você pode mudar Sua bolsa preta, então? Não, não, não Por favor Resumindo Será infinito Ei, pessoal Vocês ainda não sabem O que tá acontecendo Aqui na escola O que está acontecendo? Por favor Não Por favor Não O que tá acontecendo É que a minha amiga Zalina É uma gananciosa Hoje temos um concurso na escola E vamos escolher o casal mais bonito Aqui na escola Não estamos escolhendo Os adolescentes vão O que quer dizer? Dima Coxa Estavam em Isso é bom E vai pedir pros adolescentes Votarem em você, então Legal Não, Zalina Não quero participar Ninguém vai votar em nós Eu nunca usei a coroa do casal mais bonito Lauren, eu também não quero fazer isso Já ganhei tantos concursos Você ganhou a coroa quando estava namorando a Diana E agora você namorando comigo Então você vai ganhar também essa coroa, tá? Coxa, nós somos um casal lindo Você não tem nenhuma confiança em si mesmo Zalina, eu sou um jogador de futebol Não esse garoto glamouroso que tá ganhando coroas Mesma coisa aqui O que? Mesmo pra nós? Pessoal, participem Vamos votar em vocês Ok Só por você Obrigada, meninos Zalina, me dá sua bolsa Lauren, não Ah, quanto tempo eu tenho que sentar com essas geleias? Zecata, você vai ter um pouco de inchaço Uma aparência mais clara É, esperando por aquele olhar claro Romeo, você vai ficar tão fofo com isso Agora você é tão fofo que até parece um pandinha O que? Você parece um urso panda Vamos, Ismael, vamos Eu sou um menino, não sou uma menina Que daí? Todos os meninos também fazem isso Tá tudo bem Isso vai ajudar com hematoma Uau, eu tenho algo no meu olho Ismael, esse lado ele é terapêutico, tá? Não se preocupa que todas as suas hematomas vão simplesmente desaparecer Romeo, eu posso cortar a sua unha agora, sim? Não, eu concordei com isso Mas não com minhas unhas Bom, Romeo, você sabe que a sua unha tá preta E ela precisa ser lixada Ela tá feia Ah, isso está queimando Nopa, isso está queimando Não exagera, eu nunca tive uma queimadura, mas você tem? Tô sentindo Talvez eu seja alérgico Você não é alérgico a adesivos Vamos, rapazes Parem de choramingar como se fossem histéricos Vocês não sabem o que são patches? Vocês são retardados? Eu colo patches todos os dias Bom pra você, Timur É legal quando os meninos se cuidam Bom, talismã, vamos pentear o seu cabelo Eu nem estava pensando em participar Não, talismã, que você tá fazendo? Você é muito legal e é bonito com uma cabeça de banho Menino, sugiro que coloquem um pouco desse perfume Ele é realmente fascinante É incrível Não Ah, não queremos esse perfume feminino Romeo, o que tem de errado? É um perfume nissex Combina com meninos e meninas Smile O respingo Smile, respingo três Diana, você disse três, não cinco Smile, você quer vencer, certo? Então ouça o que eu tô dizendo Diana, me borrifa também Pô, se eu vou até aí, borrifo você Smile, você acalma A gente tá se preparando pro concurso Oi, Jorge Eu sei que eu sou chata Mas eu vim aqui com uma proposta de negócio E com certeza você não vai dizer não Loira, esse tipo de perseguição não é bom É bem mal Eu não consigo nem lavar as mãos em paz Por favor, ouça a loira E se você concordar não vai ter mais perseguição nenhuma Vai ver Nós prometemos Tudo bem, sou ouvindo você Enfim, hoje tem um concurso na nossa escola Para o casal mais bonito E eu quero que você participe comigo Ah, loira, o que? Jorge, se você for meu acompanhante no concurso E a gente vencer Eu prometo que eu vou parar de te perseguir Para seguir pra sempre Tem certeza que vai parar de me perseguir para sempre? Ela promete Meninas, não estou perguntando pra vocês Jorge, eu juro Muito bom, pessoal Chegou o dia Hoje vamos escolher o casal mais bonito da escola Bunny Vocês todos parecem lindos para mim Se algum de vocês perder, não se sinta mal O que conta é participação Não a vitória Todos os anos nessa escola tem mais e mais casais aqui Não é mesmo? E quem vai ser o casal mais bonito dessa escola esse ano? Não quero ver Muito bem, rapazes, aqui vamos nós Primeiro casal Diana Smiley Vote em nós Zaquete Rick Nopa Vote em nós Romeu Inácia Vote em nós Maia E Mascote Vote em nós Vote em nosso casal Zalina E Cássia Vote nos perdedores Julie E Thomas Browse E Gigi Vote em nós Jogador de futebol Dima São casal É ok Você se lembra Pessoal Pessoal, lembre-se, o principal não é ganhar, mas sim participar Com Gisalina Com Gisalina, qualquer coisa, eu sou pra vocês Obrigada Operadores, eu sou pra vocês Obrigada, Lialia Browse Gigi Karina Eu sou pra vocês Bunny Lauren Dima Zack Stella Zup Por favor, vote em nosso casal, eu realmente quero ganhar muito Por favor, vote para tirá-la das minhas costas Pizza Timor Bunny, eu sei que nenhum dos nossos casais vai ganhar, porque ninguém vai votar na gente mesmo, mas tudo bem Se a gente perder, a gente não vai abaixar a nossa cabeça, ainda somos os casais mais legais, tá? E temos muita força aqui na Bunny Sim, Diana, nós apoiamos você Os votos chegaram, pessoal E vamos começar a contagem Tudo bem, vamos começar Julia e Thomas Loera e George Novo casal Julia e Thomas Loera e George Talismã e Maia Loera e George Talismã e Maia Pizza e Ice Pingo, mais dois votos Ele realmente votou na gente George, as chances estão aumentando Estou tão feliz com isso Loera e George Cocha e Salina Talismã e Maia Loera e George Mascote já tem três votos Talismã e Maia de novo Loera e George Loera e George Eles têm cinco votos, cara. Entendi. Certo, pessoal. Temos dois casais na liderança. Loura e o Jorge. Mascote e a Maia. Mas ainda não votamos. E Ana, você sabe que eu sou contra essa coisa aí toda, né? Porque a gente tem que votar num casal estranho. É, eu também. Então nós vamos votar na Loura e... Jorge, Jorge. Eu estava vendo. Eu esperava que o talismã e a Maia ganhassem, mas eu acho que eles não têm chance. Agora, professor Maia, em quem que você vai votar? Falta você agora. Maia e mascote. Obrigada, professor Maia, mas isso não vai ajudar. Eu vou investigar mais tarde se Jorge e a Loura são um casal de verdade. Está muito estranho. E se eles são os verdadeiros vencedores? Aê! Aê! Muito bem para o nosso novo casal colegial. Obrigado, obrigada! Obrigado, obrigado a todos. Ah, vamos, Diana. Não fique chateada. Não, mas tá tudo bem. Eu não tô chateada. Loura e Jorge, parabéns. Eu espero que vocês não sejam um casal falso. Pessoal, deixem like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e aguardem o nosso novo episódio super legal. E a gente se vê muito mais tarde. Então, até o próximo. Tchau, tchau! 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 Tchau!